Música Fala galera da AgriClub, tudo bem com vocês? Rafael Peari mais uma vez aqui Dessa vez na casa do Gil Da Gil Tabacaria, estou aqui em Foz E o produto que eu trouxe para vocês em primeira mão É um protótipo que eu recebi dos rapazes da Braslud Beleza, mandando um abraço para o Luiz, para o Vitor E para os outros rapazes que estão desenvolvendo também esse produto E é o seguinte galera Como vocês podem ver Desculpa que eu estou com um pouco de dor de garganta Mas é o seguinte Ele vem no mesmo formato do Calude Muda um pouco o design da tampa dele E na parte de baixo vocês vão ver agora que é o seguinte Como é um protótipo ainda, eles tem coisas para melhorar Eles estão fazendo outro modelo Assim, mudando a forma e tal E esse modelo veio em primeira mão Como é um protótipo ele ainda precisa de algumas modificações Mas como vocês podem perceber é o seguinte Ele tem as bolinhas de baixo Como tem no Calude Que vocês já conhecem E tem mais três pinos Que também é para fornecer calor para o fumo Na parte interna dele Tem um diferencial relacionado ao Calude Que é o seguinte Ele ao contrário de ter cortes Ele tem furos Mas pelo que o Luiz E pelo que o Vitor estavam me explicando Eles vão mudar isso também Eles vão fazer uns rasgos também um pouco maiores Para poder fornecer mais calor do carvão para o fumo E também para melhorar um pouco A funcionalidade dele Melhorar um pouco o fluxo Porque ele ainda Nesse protótipo onde tem os furos Os furos ainda são muito pequenos E eles acabam atrapalhando um pouquinho Nada que seja complicado de se resolver Eles já vão resolver isso Então isso é o de menos Eu vou mostrar para vocês Em relação a funcionalidade dele E como que dá para fumar ele tranquilamente Vou dar uma puxada Vocês podem perceber que Ele faz calor Ele fornece calor para o fumo perfeitamente A fumaça vem densa Assim como vem no Calude Então a funcionalidade dele é excepcional Gostei bastante Tendo essas modificações que eles já falaram Que eles vão fazer O produto vai vir 100% Vai vir muito competitivo no mercado nacional E é uma grande evolução no mercado nacional Porque a gente já tem Arguilha, a gente já tem prato A gente tem mangueira Tem roche E agora Um dispositivo também Que funciona como Gerenciamento de calor Beleza galera? Então é isso Eu aprovei o protótipo Esperando ansiosamente pelo lançamento do produto Não tem data definida para o lançamento E ainda não saiu o valor Beleza galera? Então é isso Um abraço Até o próximo vídeo Falou e até mais